André, antes de mais, obrigado por esta oportunidade para conversarmos sobre a campanha que o Vitória está a fazer, tanto do ponto de vista coletivo, mas também sobre a carreira que o André está a cumprir nesta segunda temporada com a camisola de Vitória. Neste último ciclo, antes da paragem da Liga, o Vitória sofreu duas derrotas consecutivas. O plantel vitoriano ficou com um amargo de boca por esses resultados diante do Porto, em casa, na última jornada, mas também da jornada anterior diante do Moreirense, porque ficou a sensação que, por aquilo que o Vitória fez, merecia ter somado mais pontos nessas duas jornadas. Claro que ficamos sim, porque quem joga no Vitória quer sempre ganhar, quer sempre mais. Então, desde a nossa derrota com o Moreirense, a equipa sabia que podia ter dado mais, podia ter feito mais, concretizado melhor algumas oportunidades que tivemos. E também contra o Porto, como toda a gente viu, fomos melhores, fomos mais capazes, fomos mais agressivos. O que nos faltou mesmo foi o resultado estar mais para o nosso lado. Sentei que aquilo que fizeram nesses últimos dois jogos não teve a devida recompensa em termos de pontos conquistados? Claro, claramente. Temos vindo a crescer, temos vindo a trabalhar bastante, e nesses dois últimos jogos ficou aquele gostinho amargo da Vitória não ter vindo. O que é que faltou, concretamente, nessas duas partidas? O que é que a Vitória podia ter feito, algo diferente, para conseguir outros resultados? Acredito que o que nos faltou mais foi ser mais eficazes no último terço do campo. Também ali no momento de saber gerir o jogo, saber também defender nos momentos certos. Acho que foi mais isso que nos faltou. Ficou, sobretudo, mais uma marca de boca, sobretudo maior, por causa do jogo com o Porto, em que o Vitória foi capaz de superiorizar-se a um candidato ao título. Em todas as métricas de análise ao jogo, o Vitória foi quase sempre melhor que o Porto. Ficou um amargo maior, Boca, por causa desse jogo? Na verdade, ficou nos dois jogos, mas também por ser o Futebol Clube do Porto. A gente sabia que é um jogo mais difícil, um jogo mais competitivo, um jogo que a gente tem que estar ligado a todo momento. Então, a gente sentiu ali que a gente podia ter sido melhor nas finalizações, no controle do jogo, saber os momentos que o Porto tem como mais forte e saber controlar isso. Então, faltou para nós ali um bocado de discernimento. Ficou o conforto, no entanto, das boas exibições, concretamente neste jogo com o Porto, para dar-se consistência ao trabalho que o Vitória tem vindo a fazer? Sim, temos vindo a crescer. Estamos absorvendo muito bem as ideias do nosso Mr. Alvaro. Acredito que no último jogo fomos muito bem. Tivemos a capacidade de ferir, de começar bem, de entrar forte com o apoio dos nossos adeptos também. Que nos influencia muito. A gente recebe essa energia fantástica que vem das bancadas aqui do Alfonso Henriques. Mas é isso. Fica o conforto, fica a confiança para o próximo jogo já, que vem aí a taça. E queremos mais, queremos mais. Estamos ansiosos para isso. São derrotas que, fruto dessas exibições que o Vitória conseguiu, não vão deixar marcas no plantel, como já aconteceu noutros ciclos? Não, não deixam marcas. Deixam ainda mais a ambição de querer mais e ir atrás, se faltam 1%, é esse porcento que nós vamos atrás para poder ter as vitórias que merecemos. Era preferível, costuma-se dizer isto, ter um jogo logo no dia a seguir, ou pelo menos na semana a seguir, para tentar a reação o mais cedo possível. Este espaço de tempo, esta paragem que vem antes do jogo da Taça de Portugal, não veio nada a calhar neste ciclo? A gente que é da profissão, a gente quer sempre jogo, 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 se pudesse jogo terça, jogo quarta, jogo quinta. Mas também é boa a paragem para a gente poder rever aquilo que erramos e aumentar ainda mais aquilo que temos vindo fazer com qualidade. Então até o jogo da Taça a gente vai estar mais preparado, mais forte para chegar e poder conquistar a vitória. Torna-se imperativo dar uma boa resposta neste jogo da Taça, mas também no jogo que vem logo a seguir para o campeonato, na casa do Farense? Torna-se imperativo dar logo uma boa resposta neste jogo da Taça, mas também no jogo que vem logo a seguir com o Farense para o campeonato? Sim, como eu falei, para quem está aqui no Vitória, não podemos facilitar jogo a jogo. Todos os jogos nós queremos ganhar, nós queremos vencer, passo a passo, com muito trabalho, muita dedicação. Então sendo Taça, ou sendo Taça da Liga, ou sendo qualquer campeonato, o Vitória entra sempre para ganhar. Estes últimos dois resultados, André, não mancham aquilo que o Vitória vinha a fazer nas jornadas anteriores? Estava num dos melhores ciclos, com uma série de triunfos consecutivos, sempre a somar pontos, a aproximar-se dos primeiros quatro classificados. Isto que aconteceu agora não vem manchar esse caminho? Não, não vem nos manchar, vem nos fortalecer, porque também acredito que quem perde, não perde, aprende. E é isso que a gente vem fazendo, vem aprendendo para poder ir atrás das vitórias. E como é que avalia o desempenho da equipa até agora, até o final deste primeiro terço do campeonato? Estão cumpridas umas jornadas, chegamos ao final do primeiro terço. Que avaliação consegue fazer a esse primeiro terço do campeonato coletivo? A equipa tem vindo a crescer, tem vindo a melhorar, a absorver rapidamente as ideias do nosso novo míster, Álvaro Pacheco, que nos trouxe muitas coisas boas também. E acredito que a nossa resposta tem sido positiva e vamos a crescer, vamos a crescer cada vez mais. E o Vitória tem essas condições? Sentem que tem essas condições para estar numa posição mais confortável ainda da tabela classificativa do que aquela que está atualmente? Claro, com certeza. O Vitória tem que estar entre os cinco primeiros colocados, sempre, pela história que tem, pela estrutura que tem, por tudo aquilo que é o Vitória. Um clube grandíssimo aqui em Portugal. Então, é para isso que vamos brigar. O encontro com o Porto da última jornada marcou o início de um ciclo que é teoricamente mais difícil, que apontam como mais exigente em termos competitivos. vem a seguir dentro de poucas jornadas. O Sporting, depois, até o final da primeira volta, o Vitória ainda tem, fora de casa, se não estou em erro, o Boa Vista e o Braga, dois adversários com quem o Vitória tem uma rivalidade. É um ciclo mais exigente? Vocês têm consciência dessa exigência que vem daqui para a frente? Sim, sabemos que agora vamos entrar num ciclo... Temos de ter bastante atenção, por causa dos adversários. A Liga tem mudado bastante, a Liga tem ficado mais competitiva. E sabemos agora desse ciclo. Estamos atentos a isso. Vamos trabalhar para que todos esses jogos tentaremos vencer. O conforto pontual que o Vitória conseguiu ter nestas últimas jornadas, somar quase sempre pontos, também dá conforto para esse ciclo mais exigente? Com certeza. Acredito que se a gente viesse de uma sequência negativa, a nossa confiança não estaria lá em cima. Pelo contrário, viemos a somar, viemos a crescer e para essa sequência que vem agora vamos confiantes, vamos com o apoio também de toda a nossa bancada, todos os nossos adeptos, para poder conseguir essas vitórias. É importante também, mesmo para os jogadores deste ciclo mais exigente, também por uma própria autoavaliação, para perceberem com quem podem já competir de igual para igual, procurar competir de igual para igual na luta para estar nos primeiros lugares da tabela classificativa? Como o nosso mister disse, quem está aqui no Vitória, não importa qual equipa seja, nós vamos sempre olhar de igual para igual, jogar de igual para igual, como fizemos no último jogo. Então, aqui a gente não faz balanço, é sempre de igual para igual, porque o Vitória também é grande. André, entramos agora um bocadinho na questão pessoal, na avaliação daquilo que o André tem feito. Leva quatro golos no campeonato, mais um a somar nesta temporada. É aquilo que pretendia já ter-se até esta paragem. Acreditava que podia ter mais. Que balanço é que faz a esse nível? Pronto. Pegando um bocadinho da minha época passada, que fechei com seis golos, devido à lesão que eu tive, parei por bastante tempo. Então, estou me aproximando antes da minha meta do ano passado. Então, acredito que eu posso fazer mais e vou atrás disso com muito trabalho, muita dedicação e, como sempre, tenho feito desde que cheguei cá. Mesmo a esse nível, está a ser uma época mais completa para si, o facto de não ter uma lesão como aquela do ano passado, que o atrapalhou durante bastante tempo. Sim, acredito que todo atleta profissional que tem a sua sequência, tem estado sempre a jogar, então a evolução dele vai ser sempre mais constante. Então, para mim está sendo muito bom poder manter esse trabalho, poder continuar e continuar ajudando o Vitória. Já está na sua plenitude para esta temporada? Acredito que ainda tem aqui uma margem grande para crescer, a nível competitivo, do ponto de vista pessoal. Claro, temos bastantes jogos pela frente ainda. Então, ainda não cheguei no meu ápice, como ainda pretendo, como quero, como ambiciono ainda. Então, vou trabalhar para isso. Sigo buscando isso para poder chegar e arrebentar. André, esta é uma pergunta que se faz tradicionalmente a todos os avançados. tem uma meta de golos para esta época, um número que gostava de alcançar, de ultrapassar? Tem uma frase que diz que o avançado tem que se fartar de golos, mas a gente sempre coloca ali um número. Acredito que chegar aos 15 gols pela Vitória seria magnífico, seria incrível. Este nível já é um número muito apreciável, digamos assim. Sim. Os números já se aproximaram daquilo que o André fez na época passada. Isso dá-lhe também já esse conforto de perceber que está a corresponder às expectativas que tem sobre si? Acredito que eu posso dar mais. Acredito que eu posso dar muito mais aquilo que eu tenho dado e é para isso que eu vou trabalhar. Mas acredito que já chegar na meta que eu tinha chegado no ano passado já é um bom passo, que era aquilo que eu queria. Chegar antes de novembro e dezembro, já pelo menos com o mesmo número de gols que eu fechei a temporada passada. Então daqui para o final da época eu quero aumentar esse score. Além dos golos, o André é um avançado que se tem destacado também pelas assistências. Fez quatro na época passada. Esta temporada já leva duas. Para um avançado também é importante poder ajudar os colegas a concretizar. Claro, o trabalho de um avançado, claro que primeiro é fazer golos, dá aquilo que a equipe precisa, que é golos. Mas também acredito que é ao defender, é saber servir o companheiro com responsabilidade, sem egoísmo. Então é isso que eu procuro fazer. No futebol moderno, o avançado é cada vez mais no primeiro defesa, não é? É, com certeza. A gente tem que procurar ali fazer também a nossa parte defensiva, que é muito importante. Somos dez, não somos em campo. Somos onze, não somos dez. O André tem jogado quase sempre ao lado do Jota Silva neste arranque de temporada. Como é que avalia essa dupla com o Jota neste sistema que o Vitória tem utilizado? Tem-se entendido bem? Sim, sim. E o Jota a gente já joga junto já na segunda época consecutiva, não é? É um menino que tem vindo a crescer, que tem acompanhado de perto. Um jogador muito forte, agressivo, muito profundo. Isso também ajuda bastante no meu jogo. Acredito que meu jogo de apoio e depois poder virar para poder mandar a bola para ele também tem sido bom para ele. Então isso tem vindo a crescer. Nós dois temos vindo a crescer juntos e espero que a gente consiga ajudar o Vitória da melhor forma. Sempre com o Safira e o Butz, que é ali à espreita, não é? Procurarem ter o espaço deles. São uma concorrência forte para vocês? Claro, claro. O Safira quanto o Adrian Butz, que também são dois avançados com muita qualidade, que a partir do momento que eu saio, o Safira que entra, ou o Busca que entra, tem correspondido, tem feito a parte deles também. E, pá, temos avançados de grandes qualidades. Vamos continuar assim. Na temporada passada, André, o Vitória utilizou sistematicamente um sistema sete no 3-4-3. Esta temporada houve uma viragem tática para o 3-5-2, à volta disso, que foi mantida depois, iniciada pelo Moreno e mantida pelo Paulo Turra, e agora pelo Álvaro Pacheco. Como é que o André se sente neste sistema, com dois jogadores mais à frente, com o meio campo mais povoado? Como é que se adaptou a essas circunstâncias? A equipa já tentou mudar, algumas vezes, de sistema, mas a equipa se sente bem melhor com essa forma de jogar, essa forma de estar, e acredito que estamos todos bem confortáveis com aquilo que a gente faz nesse sistema. O que é que a equipa já evoluiu com o Álvaro Pacheco? Já está há mais de um mês em Guimarães, depois de uma fase turbulenta, com duas mudanças de treinador, também com a passagem de João Arousa ali no jogo. O que é que a equipa agora já evoluiu e já aprendeu com o Álvaro? Enquanto a isso, pegamos um bocadinho de bom de todos os treinadores que aqui passaram. Temos total respeito de todos e agradecemos todos eles. E já agora com o Mr. Alvo, temos aumentado a nossa agressividade, aquilo que o Mr. sempre fala para nós de organização, de saber gerir os momentos do jogo, e é isso. É um treinador que também se adaptou bem ao grupo e àquilo que significa ser vitória. Foi aqui um bom casamento entre todos. Claro, como toda gente vê, o Mr. é bem enérgico ali dentro do campo, na beira. É uma pessoa particularmente que eu gosto bastante, já admirava o trabalho dele já de longa data. E tem nos ajudado bastante com a sua forma de estar, com a sua forma de falar. vejo ele como um treinador com a cara do Vitória mesmo, tem um perfil. Então, eu particularmente agradeço bastante ele pela forma de estar, pela forma de nos coordenar e a forma de nos levar mesmo. Estas mudanças que aconteceram na fase inicial da temporada deixaram marcas no grupo, André? Ou já está devidamente ultrapassada essa questão? Porque não é uma questão muito normal acontecer o que aconteceu no Vitória. O grupo sempre deu bastante saída, né, às situações que aconteceram. Como eu disse, pegamos aquilo que é de bom dos treinadores que vieram. E agora, o que foi de bom, agora a gente aplica. Mas não deixou marcas, o grupo sempre deu boas respostas. O grupo sempre, quando passou por aqueles momentos, sempre conseguiu dar boas saídas lá dentro de campo. André está com 26 anos, está a chegar a, diz que os jogadores ficam na idade madura, mas a atingir aquilo que é o melhor conhecimento de futebol a partir desta idade, entre os 26, 29 anos. Está a sentir isso, a nível pessoal, que está a chegar numa fase em que atende o melhor jogo, em que consegue dar mais ao jogo da equipa. Primeiro, eu agradeço a Deus pela carreira que eu tenho vindo a fazer. Agradeço imensamente ao meu Deus, porque eu sei de onde vim e sei também onde quero chegar ainda. Sim, é a fase que o jogador consegue perceber melhor o jogo, consegue entender mais os companheiros à volta. Isso que eu tenho vindo a sentir. Quero continuar evoluindo, quero continuar trabalhando, quero continuar sendo mais forte para poder chegar ao fim da minha carreira e estar bastante satisfeito com aquilo que eu posso fazer. E o Vitória, nesta etapa da carreira, está a revelar-se o clube certo para o André ter essa evolução que tem como ambição? Sim, o Vitória foi um clube que eu sempre ambicionei, como eu disse na minha chegada cá. O Vitória foi o clube que, quando eu cheguei cá, sempre adminei, sempre respeitei, sempre tinha aquela paixão ali por vir para cá. Então, estou no clube certo, estou no meu momento certo e quero aproveitar isso ao máximo. Na altura, a sua transferência foi muito comentada. Sentiu-lhe esse peso dessa transferência, até porque foi catalogado como um dos jogadores mais caros da história de Vitória? Sentiu-lhe esse peso na altura? Para mim, primeiro, é uma honra. Primeiro, é uma honra ter vindo para cá. Para mim, é uma honra o clube ter acreditado no meu trabalho e faço com muita responsabilidade, porque eu sei o tamanho e o peso que é jogar aqui, sei da responsabilidade que é vestir a camisola do Vitória e vou continuar dando o meu melhor. Próximo capítulo, em termos competitivos, a Taça de Portugal, jogo com o Lanque Vila-Verdense, da quarta eliminatória da competição. O que é que se pode esperar dessa partida para o plantel do Vitória? Primeiro, muito respeito ao adversário. Primeiro, muito respeito mesmo ao adversário. Não há jogos fáceis mais no futebol. Temos que estar atentos, temos que estar ligados, porque o futebol nos últimos anos tem nos mostrado que não existem jogos fáceis. Então, vamos entrar com a mesma garra, com a mesma confiança, com a mesma agressividade para tentar passar jogo a jogo na Taça de Portugal. Estes jogos com equipas das divisões inferiores na Taça de Portugal são cada vez mais exigentes? Sentem isso? Sim, a responsabilidade é grande, porque acredito que há muitos anos atrás as equipas entravam com aquela coisa de vamos ganhar, não sei o quê. E hoje não. Hoje eu percebo que o futebol igualou muito, não há mais bobo no futebol. Então, vamos entrar ligados para defender aquilo que queremos, que é passar. Aquilo que o Vitória fez de resto no jogo com o Moncarapachense, em que rapidamente, entre aspas, acabou por resolver o jogo. Foi um bom sinal do comprometimento que a equipa tem nesta competição, mesmo defrontando nesta fase equipas de escalões inferiores? Sim, é com a mesma seriedade, com a mesma competitividade, com o mesmo empenho que nós vamos para este jogo, mesmo com a mesma cabeça que fomos contra o Moncarapachense. Então, acredito que a equipa está bem concentrada para isso e sabe da responsabilidade que é. São elevadas as expectativas também do plantel para esta campanha e que o Vitória pode fazer na Taça de Portugal. Aliás, aquilo que o clube pode fazer no campeonato. Primeiro, porque nós não pensamos assim, a gente pensa sempre em jogo a jogo, tentar passar e chegar o mais longe possível na Taça de Portugal. Mas há alguma pressão extra pelo facto de a equipa ter ficado pelo caminho muito cedo na Liga Conferência e na Taça da Liga, de procurar fazer um bom desempenho na Taça de Portugal? É, a gente procura sempre, em todos os campeonatos, dar o nosso melhor para poder chegar o mais longe possível e com a Taça não vai ser diferente. Nós vamos tentar chegar nas fases finais, como a Vitória em 2013 chegou para ser campeão. Então, agora, nessa Taça de Portugal, nós vamos querer chegar mais longe. Certamente já viu imagens dessa conquista de Vitória, porque é sempre muito recordada pelos adeptos, mas também pelo clube. Já se imaginou estar ali no João Amor, fazer uma festa igual àquela com os adeptos. Seria gratificante ganhar um título pela Vitória. Pela escolha que fiz há dois anos atrás, um ano atrás, para poder vir para cá, seria muito bom ganhar um título pela Vitória no João Amor. O André começou, está na segunda temporada no Vitória, começou a carreira em Portugal, no Rio Ave, já passou também pelo Oroca, teve a sua carreira no Brasil, claro está, de onde vem. Gostava de recordar um bocadinho estes passos que deu até chegar ao Vitória. primeiros no Brasil, como é que surgiu o futebol na sua vida e como é que foi o crescimento competitivo no Brasil? O futebol surgiu através do meu pai, meu pai que hoje já não está entre nós, mas joguei no Brasil, joguei bastante tempo no Brasil, no Diadema, foi onde iniciei, o clube que me lançou, pessoas que me ajudaram bastante, depois passei pelo Inter, depois cheguei ao Rio Ave, no Rio Ave não tive grande oportunidade, não tive grande espaço e graças a Deus o Oroca, o Oroca foi o clube que me abriu as portas, tenho muito amor, muito carinho por aquela vila, por aquele clube, então sou muito grato ao Oroca e depois cheguei cá ao Vitória com bastante gana. O passo para o Oroca acabou por revelar-se decisivo para esta afirmação em Portugal? Sim, sim, foi o meu grande passo, porque cheguei no CNS lá e depois subimos e fomos a subir da terceira para a segunda e depois para o principal escalão, então foi no Oroca que eu me encontrei. Como é que, ao longo destes anos, como é que apreciou o crescimento do futebol português? Está mais competitivo, no seu entender? Sim, sinto que há, isso é um fator de grande satisfação porque eu acompanho o futebol português bastante, vivo os jogos aqui, vejo a todo momento, segunda, primeira, terceira, então o futebol tem crescido, o futebol tem melhorado, jogadores com qualidade e espero que, todos nós que estamos aqui em Portugal possamos cada vez mais elevar o nível da liga. É importante ser uma liga cada vez mais competitiva também para lá fora os clubes portugueses depois terem condições de se afirmarem de outra maneira nas competições europeias? Claro, isso é uma meta, acredito que de todos os jogadores que estejam aqui em Portugal para poder termos mais chances de jogar uma Champions League, uma Liga Europa, uma conferência, então é nós mesmos aqui dentro nos empenharmos e fazer cada vez melhor. Os jogadores quando chegam a vitória já chegam a um elevado patamar no futebol português e é sempre difícil estar a olhar aquilo por onde podem chegar a seguir. O André, onde é que vê, onde é que acha que esta carreira o pode conduzir? O Vitória por ser um grande clube, então acredito que depois do Vitória, se aqui não for depois mais a minha casa, aí eu sento com a minha família, vejo para o melhor caminho, o melhor cenário para poder continuar evoluindo, mas no momento o meu foco está aqui. Gostavas no futuro de experimentar outros campeonatos europeus? Ah, talvez sim, dependendo de como estiver na minha vida, com a minha mulher, com a minha filha, então, aí eu vejo, aí eu analiso com calma. E Guimarães, como é que tem sido viver esta envolvência entre Vitória e os seus adeptos e os jogadores? Como é que tens sentido esse carinho dos adeptos de Vitória? São fantásticos, vimos aqui já no último jogo contra o Porto aquele ambiente, aquela energia que eles passam para nós nos jogos e é fantástico porque só quem está lá dentro sabe. Costumo dizer que tem uma frase que eu sempre usei quando cheguei aqui que foi que é um orgulho fazer parte aqui e a frase é é um orgulho que nem todos podem ter que é vestir a camisa lá do Vitória. para sentir essa emoção, sentir essa energia que eles passam para nós ali dentro do Real Vado e que cada vez mais eles possam vir, possam nos apoiar a todo momento como tem feito. E isso traz também maior responsabilidade aos jogadores sentirem esse carinho dos adeptos e procurar retribuir-lhes aquilo que eles lhes passam? Sim, acredito que quando as pessoas vêm para poder nos assistir para poder nos apoiar o que temos que fazer é o nosso trabalho bem feito que é sempre ganhar sempre com pensamento para ganhar. E é isso que a gente procura fazer o nosso todo final de semana fazer o nosso papel para poder dar esse presente aos adeptos. E estão convencidos que no final da temporada vão poder todos festejar mais uma época de sucesso? não estamos convencidos estamos ambicionamos isso mas também depende de muito trabalho então a equipa vai continuar trabalhando vai continuar sendo ambiciosa vai continuar sendo agressiva que essa é a nossa identidade para poder chegar no final da época e sorrir. André, obrigado pela possibilidade de conversarmos sobre aquilo que são expectativas pessoais e coletivas para o que resta desta temporada 2023-2024. Eu que agradeço. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado.